E aí, fala galera do YouTube do Iponara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões, e hoje estamos aqui novamente no nosso GTA 5 Online, e pessoal, hoje eu vou colocar as mãos em mais uma nave nova. Gente, vocês não estão botando fé no carro que a gente vai pegar no Scootest de hoje. Ali na descrição já fala veículo Howler. Pra quem não sabe, pessoal, o Howler é aquele carro do centro de operações móvel. Aqui eu vou estar pegando o ciclone mesmo, porque aí se pá, a tonagem do meu caminhão vai ser a mesma tonagem do ciclone. Esse amarelão aqui, brabíssimo. E deixa eu ver se é... Olha só, meninão com a roupa do comando, meninão com a roupa do comando também. Tamo junto, hein? Vocês e do comando. Quero ver todo mundo já com o uniforme aí, básico mesmo, todo mundo com a roupinha. Aí do comando, né? Camisa preta e o logo do comando. Beleza? Gente, olha isso! Pela primeira vez hoje, vamos pegar o Howler. Let's go! Gente, é o caminhão centro de operações móvel que lançou lá em 2017 no GTA. Na atualização do bunker, se eu não me engano. Se eu não me engano, foi na atualização do bunker. Esse caminhão é muito lindo, gente. Olha só essa frente dele. Mano, é nervosa demais! Nossa, eu já imaginava que ia dar isso, véi. Eu já imaginava que ia dar isso, calma lá. Esquece, vou logo resetar pra tentar ganhar um tempo aqui, um time. Que o bagulho aqui é louco. Tem muita gente com o caminhão cromado também. Massa demais! Demais, 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 demais. Mas esse caminhão foi lançado, como eu falei antes, lá em 2017. Na época do centro de operações móvel. O centro de operações móvel, pra quem não sabe, é um baú que fica atrás desse caminhão. Que tem uma oficina. Dá pra gente tunar os nossos veículos atrás do caminhão, tá ligado? É tipo um caminhão que consegue levar nossa oficina pra qualquer lugar. Basicamente é isso. Quem joga GTA tá ligado já. Mano, eu nem me dei conta. Olhem a roda do meu caminhão! Mano, esse daqui é o caminhão mais tunado de todos! Vocês viram isso, rapaziada? Meu caminhão tá com uma roda tunada, velho. Nem tem como tunar esse caminhão. Nem tem como tunar, mas o meu tá tunado. Ficou com a tunagem do ciclone. Pô, mané, e você tá na Disney, né, mano? O maluco consegue bater numa reta, velho. Olha como que é por dentro, pessoal. Olha como que é por dentro. Tem essa grade gigante na frente. Não, esse caminhão é muito bonito, pessoal. Eu gosto dele, hein? Gosto pra caramba. E tô muito feliz de tá fazendo uma race com ele. Espero que vocês gostem aí, rapaziada. Capricho no likezão. E agora vai começar nosso skill test. A rapaziada já tá... A rapaziada já tá caindo. Aqui a gente separa os profistas dos nubes. Opa, não me bate não, cachorro. Não me bate não. Qual foi? Qual foi? Qual foi? Até agora a gente fez uma corrida mais de velocidade, passando ali nos trilhos. Muito massa. Será que o meu caminhão, ele tá mais rápido mesmo? Tipo, ele tá tunado ou não tem diferença? Eu queria um dia, sei lá, fazer esse serviço de novo, mas com uma... Só contra uma pessoa. Uma pessoa com um rauler não tunado e outra com um caminhão tunado. Pra ver se tem diferença mesmo. Pra ver se a tunagem do super vem pro caminhão, saca? Alguém vai me bater aqui? Pô, maninho. Aí você tá na Disneyland. Você meio que tem que se jogar, tá ligado, pessoal? Meio que se joga na frente do pessoal. Esquece. Agora já mudou a tunagem do meu carro. Meu caminhão. Pô, maninho. Esquece. Já consegui passar. Olha que massa. Umas rampinhas aqui interessantes. Eu acho que tem como mandar, sabe o quê? Backflip com esse caminhão. Frontflip, backflip. Na verdade, frontflip, né, galera? Frontflip. Backflip é difícil de mandar aqui no GTA. É mais frontflip que a gente manda. Meu amigo Charlie Bronson. Olha que legal, galera, o que a gente tem que fazer, ó. Pega impulso aqui, ó. Caraca! Essa rampinha aqui é massa, hein? Essa rampinha foi massa demais. Bom, vamos só na maciota aqui, pessoal. Eu postei também esses dias um skill test com o caminhão de fogo aqui do GTA, rapaziada. Aquele... Valeu. Falou, meninão. Aquele caminhão de fogo lá da Arena War. Não, os serradores do GTA estão mandando bem demais. Todo dia um carro... Diferentão, hein, pai. Esquece. Esquece, irmão. Vocês acham que eu vou precisar resetar? Esquece. Eu vou profissar. Eu vou profissar demais. Quase. Buenas. Ainda não consegui testar muito a velocidade dele, hein, pessoal. Será que vai, mano? Será que sobe? Será que sobe, rapaziada? Esquece. Olha, agora eu voltei pro meu caminhão que eu tava antes. Aqui, aqui dá pra ir um pouco mais lento. Meu, esse caminhão aqui tem uma boa puxada, hein, pessoal. Nossa, é demais. Pra caramba mesmo. A gente consegue arrancar muito bem com ele. Nossa, é isso que eu tô vendo mesmo? Mentira. Pessoal. Gente, eu nunca fiz isso daí no GTA. Um R-Ride invertido com caminhão. Mano, sujou. Olha, tem que abrir muito antes. Tem que abrir muito antes. Vou descertar o time. Olha, quase, pessoal. Foi por pouco, hein. Pessoal. Modo Profissa, ativado. Olha, quase. Eu tô quase pegando o time. Eu acho que nesse obstáculo eu vou conseguir passar todo mundo. Buenas. Ah, moleque. Agora mandei bem demais. Vixe, bom demais mesmo. Ó. Ops, 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 ops. E, rapaziada, eu tô gravando esse vídeo aqui no final de semana. E nesses últimos finais de semana, a conexão do GTA não tá nada boa. É que a Rockstar Games prometeu um milhão de dólares, né, pra quem entrasse, tipo, final de semana e tal. Tipo assim, tem muita gente entrando no final de semana e a conexão tá meio zoada. Tipo, eu convidei, tinha dezesseis pessoas na sala, a sala tava full. Agora, tipo, já caiu quatro pessoas do serviço, saca? Aê, nice. Mais um checkpoint que pegamos. Ih, rapaz. Aqui vai ter que ser de ré. E, galera, vai... Mano, a gente vai fazer uma mega rampa. E tem gente chegando já. Eu queria fazer essa mega rampa. Meu caminhãozão amarelão, hein. Tem como alinhar o carro, velho. Caminhãozão, na verdade, né. O carro não, o caminhão. Tipo aqui, ó. O que eu tinha que ir mais alinhado, hein. Um pouquinho pega mesmo. Buenas. Nossa, eu consegui alinhar o fino do fino. Cê tá doido. Nice. Aqui tem nitro embaixo. Melhor evitar, né, pessoal. É melhor evitar complicações. Tamo se saindo bem ainda. Essa parte aqui tá um pouco tensa. Cê tá doido. Tem nitro embaixo? Olha, dificilmente vai ter nitro embaixo aqui. Ali tem nitro embaixo? Não tem. Mano, eu já pensou ter um nitro aqui, pessoal. Mas enfim. Buenas. Olha só que estratégia que eu fiz, hein, manos. Olha que massa. Boa. Já passamos em cima da árvore. Tranquilão, tranquilão, tranquilão. Ali, pessoal, eu já vi que não ia ter nitro embaixo. Em vez de eu ir de errer e correr, né, o risco de tá caindo. Já fui normal, né, pessoal. Esquece. Bem lento. Fazer essas curvas aqui bem lentinho, pessoal. Uma dica que eu dou pra vocês, meu. Vá o mais lento que você conseguir. E é isso, galera. Vamos lá. Estamos chegando já pertinho da linha de chegada. E tô com o caminhão da operação móvel tunado ainda, rapaziada. Tá tunadão, hein. Tunadão demais. Olha isso. O pessoal tá bem longe de mim, então a gente consegue ver um pouquinho o caminhão. Esse caminhão, mano, na cidade, é o terror mesmo. A gente pode causar o terror com ele, o caos, passar em cima de tudo. Caraca, essa mega rampa aqui é a braba, hein. Olha que massa. Caminhãozão. Centro de operações móvel. 3, 2, 1. Tamo junto. É nóis. Pessoal, a parte assim que eu explodi no mapa foi aquela parte ali de... Que a gente fez de erré. Porque ali tava todo mundo errando, todo mundo caindo. E aí eu consegui me concentrar, prestar bem atenção. E aí explodi no mapa naquela parte. Bom demais mesmo, hein. Cê tá doido. Olha a rapaziada aqui da gangue ainda, ó. Olha a diferença do meu caminhão pro pessoal que não tava tunado. Não muda nada. A única coisa mesmo é que muda as rodas, né. As rodas do meu estavam personalizadas. Vamos ver onde que tá o segundo colocado pra ver se ele tá perto da mega rampa final. Mano, tá todo mundo aqui, ó. Eu já imaginava que geral ia travar nessa parte. Eu nem sei como que eu consegui passar em uma tentativa dessa parte. Eu não resitei, né, gente. Não resitei nenhuma vez aqui nessa parte. Agora eu mandei bem demais. Cê tá doido. Tá todo mundo caindo. É que olha só. O meninão não abriu a curva. Não abriu muito a curva. Então olha só. Aqui ele vai... Ó, viu só? Ele foi tentar consertar o caminhão dele, mas o nitro acabou pegando. Então essa parte aqui é um pouco tensa mesmo. Aqui que todo mundo travou. E eu ounei. Fui no... Flow. E é isso, pessoal. Deixa muitos joinhas aí pra fortalecer. Será que os treinadores do GTA vão conseguir colocar a caçamba nesse caminhão? O baú com oficina? O centro de operações móvel? Ia ser muito louco, hein? Se a gente conseguisse fazer um skill test com a caçamba mesmo. Falando nisso, será que tem como a gente fazer um skill test com aquele caminhão explosivo? Ia ser bem legal, hein? Ih, rapaz. Zum, zum, zum. Você vai cair. É isso aí, então, rapaziada. Fica preenchendo o likezão aí. Se inscreva no meu canal também. Botãozinho vermelho aqui embaixo do vídeo, ó. No botãozinho inscrever-se. Se vocês são novos no canal, pra ninguém perder os vídeos novos, hein? É nóis. Um abração aqui do Mano Lipão. Até a próxima. E fui! Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto